Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse conteúdo nós vamos bater um papo maroto sobre a frente parlamentar evangélica, a fome gerada bancada evangélica. Diga-se de passagem que ela repudia aquilo que foi aprovado lá na Argentina, coisa que eu também repudio, porém, passa um pano lascado para a dona Flor Delis. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar neste conteúdo. Então, meu brother, vai vendo! Galera, começando mais um vídeo da Labareda Sobernatural relacionado ao meio gospel espiritual. Não posso deixar de trazer as atualizações do que é que está se sucedendo nos bastidores da frente parlamentar evangélica mais hipócrita do globo terráquico do Abílio Santana. Sim, a bancada evangélica. Ainda mais por conta de quem está lá na frente, né? E vamos então ao frigir dos eggs. Eu sei muito bem que a maioria dos pastores detestam que você questione algum outro líder religioso que seja da mesma linha, digamos que, ideológica. E nós vemos que muita gente passa um pano lascado, principalmente aí, por o pessoal da bancada evangélica. Admito que existem, supostamente, algumas coisas que eles fazem aí que, aparentemente, venham ser boas. Como, por exemplo, o direito dos cristãos. Existe uma ou outra coisa que eles vêm fazer aí que, realmente, a gente pode considerar que é um peido que cheira. Mas tem muito político que está na frente parlamentar evangélica visando somente leis para beneficiar a instituição a qual ele pertence. E agora uma coisinha acabou de surgir. Eu vou pôr na tela aí, vou ler um trechinho curtinho aí. Olha só o que acabou de se suceder. Bancada evangélica repudia a lei que legaliza o negocinho que aconteceu lá na Argentina. Segundo Madureira, esse daqui, o Cezinha do Madureira, a lei aprovada é absurda e totalmente desrespeitosa com vidas humanas e também, cês sabem, né, pessoas que ainda não nasceram totalmente indefesas, que estarão, a partir de agora, condenadas ao cancelamento do CPF de maneira silenciosa e cruel. Sim, 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 concordo plenamente. Eu não sou a favor disso daí também não. E o que aconteceu lá na Argentina, eu repudio veementemente. Mas será que o senhor Cezinha do Madureira e a frente parlamentar evangélica realmente se importam com vidas? Será que eles são tudo isso que eles estão dizendo ou estão arrotando uma hipocrisia? Bom, eu acredito que eu não preciso nem entrar em muitos detalhes aí nesse conteúdo sobre o caso Flor Delis, do que se trata e quem está envolvido e, principalmente, o fato do pastor Anderson do Carmo não estar mais entre nós, a irmã dele, a mãe dele e, até, de uma forma muito misteriosa, o senador Harold de Oliveira. Mas já vamos levar aí no conceito aí da frente parlamentar evangélica qual que é a visão deles sobre a pastora ungida. Olha só a matéria que saiu algum tempinho atrás lá no Antagonista. O deputado Cezinha do Madureira, do PSD, mesmo partido que Flor Delis, primeiro vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara, disse ao portal Antagonista que ele e os demais integrantes do colegiado estão chateados com Rodrigo Maia. E acrescenta, o presidente, então, da Câmara ainda não se posicionou sob a retomada dos trabalhos do Conselho de Ética, a qual precisa, por exemplo, resolver o caso da deputada Flor Delis, do PSD, mandantes do cancelamento do CPF do próprio marido, segundo a conclusão das investigações policiais no Rio de Janeiro. E o pior de tudo, meu brother, é o comentário do camarada. Olha só qual foi o comentário dele. Ele não se posicionou e isso é um desrespeito com o parlamento. O deputado Rodrigo Maia sempre se posicionou como alguém que defende o parlamento. Independente do possível crime cometido pela deputada, acho que o parlamento teria que se pronunciar contra, colocar a tornozeleira eletrônica nela, porque não pode pela lei. Hum, olha que coisa. Ele diz um camarada desse que zela pela vida ainda. Olha, mas que coisa, hein, senhor Cezinha do Madureira, eleito com votos de todos os assembleianos indel... Quer dizer, cegos pelo seu... Quer dizer, do povo lá da Assembleia de Deus que votou em ti, né? Mas fica no ar. Por que será que o senhor Cezinha do Madureira, o primeiro vice-presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, não quer que Flor Delis utilize tornozeleira e ainda quer que Rodrigo Maia sente em cima desse processo e tente livrar o lado dela? Vamos aprofundar mais um pouquinho e relembrar um negocinho que eu sempre digo. Denúncia de possível funcionário fantasma da Assembleia O ativista Ivan Amaral já havia falado sobre o assunto, porém quase ninguém deu crédito à sua denúncia. Porém, o programa jornalístico do Datena na Rede Bandeirantes de Televisão falou sobre a existência de possíveis servidores fantasma na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o Brasil Urgente, o assessor parlamentar Ismael da Silva, pago então com dinheiro público onde deveria cumprir o seu horário de trabalho lá no gabinete do deputado Cezinha do Madureira, não apareceu nunca para trabalhar no gabinete da Assembleia. Agora você tá entendendo, né? Porque se a gente se infla delisca aí, quem vai pro Zifa também se lasca? É o Cezinha, tá pensando o que, rapaz? Tá entendendo? Ela vai puxar uma fila gigantesca. Aí você vê uma meia dúzia de picareta falando que estão defendendo a vida. Será que eles estão defendendo a vida mesmo? Eu acredito que se eles realmente quisessem defender a vida, além de estar aí se posicionando contra a decisão da Argentina, a qual também eu repudio veementemente, teria dado jeito no caso Flor Delis. Já teria mandado caçar aí a imunidade parlamentar dela e ela já estaria, ó, atrás das grades há muito tempo. Mas e aí, meu brother? O que você acha de tudo isso? Você acredita que a frente parlamentar evangélica é hipócrita ou não? Porventura, os políticos ungidos que estão lá em cima realmente se importam com vidas ou importam apenas com o próprio umbigo? Será que esse povo que defende Flor Delis vai tomar vergonha na cara, parar de se prostituir e tomar uma providência sobre o caso? Ou será que eles vão para o Zinfa juntos se ela cair? Bom, eu não sei, mas deixa aí sua opinião. É muito importante nós debatermos esse assunto. Galera, agradeço imensamente a atenção e o carinho de todos até aqui. Não esqueçam do like, baroto, e lógico, o compartilhamento. Deixa o like aí, rapaz. Ajuda o baixinho aí, porque esses dias aí caiu bastante aí a relevância. Então, ajuda no like aí. Esses dois vídeos aqui do meu lado recomendados para vocês irem maratonando o canal. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo, se nazareno, assim nos permitir. E eu fui!